Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer um laço, hoje o vídeo de laço, através da flor, eu fiz, tá vendo? Vou fazer, fiz uma parte aqui, ó, e vou fazer um lacinho. A florzinha tá aqui, depois eu vou lá ver qual que vocês gostaram mais, se é com a pedrinha, a minha pérola, um aplique, chatonzinho, tá vendo? Linda, né? Então, vou fazer o laço, o laço eu vou fazer com a fita de gorburão, porque eu vou deixar aqui, ó, porque eu ainda não vi lá qual que vocês gostaram mais pra eu colocar aqui na florzinha, tá? Mas vou deixar aqui por enquanto, aqui de lado, aqui, ó, deixar assim. É, eu não tenho, eu queria muito fazer esse lacinho rosa como essa flor, mas eu não tinha, não tenho, né, rosa, só tenho fita branca agora, branca, cinza, branca também vai ficar muito bonita, né? Mas, enfim, essa flor foi feita com a fita número 5 e esse lacinho com a fita número 9. Olha só, uma parte dele pronta, muito lindo, e tem a parte de baixo também, que é o laço simples, que eu já deixei aqui selado, ó, 28 cm, selei as pontinhas e marquei o meio. Depois é só dar 6 pontinhos em cada parte, tá bom? Pra adiantar. E vamos ao laço. O laço, 23 cm, cada pedaço, 2 pedaços com 23 cm e 1 pedaço com 10 cm, que é esse daqui, ó. Tá bom? Já peço a você, por favor, assiste esse vídeo até o final, tá? Ajuda a amiga de vocês. É muito importante que vocês deixem muitos likes, muitos comentários pra mim, eu vou ficar muito feliz. Ó, então, é isso aí, ó. Vamos lá, ó, selando aqui as partes com 23 cm. Gente, quando vocês assistirem o vídeo, assiste até o final pra tirar todas as dúvidas. Às vezes, vocês têm algumas dúvidas que coloca aí no comentário, mas eu já coloquei no vídeo, tá bom? Aí, vocês pularam, tá? O vídeo e não assistiram tudo, hein? Tá bom? Então, vamos lá, assistindo todo o vídeo, pra não ficar com dúvida nenhuma, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vou pegar essa parte aqui, vou passar aqui por baixo, como eu fiz a flor. Aqui tá a marca, ó. Acerto bem, e vai ficar assim. Tá vendo? Como a flor, tá vendo? Passou aqui por dentro. Então, aí, eu vou pegar esse pedaço de 10 cm e vou dobrar e dobro de novo. Vai ficar assim, ó, muito certinho. Fiz na flor, então, vou fazer aqui também. Não é necessidade, não, mas a gente faz, né? Essa é a fita número 9, tá bom? Que eu estou fazendo aqui com vocês. A flor foi feita com a fita número 5. Quem não assistiu a flor ainda, eu vou deixar aqui lá no finalzinho do vídeo, tá? Pra vocês assistirem, clicam lá, vocês vão gostar. Ó, vou deixar aqui, ó, uma pontinha. Tá vendo? E vou prender. Essa pontinha aqui é pra... Só pra nos... Dizer que aqui é o meio. Então, vamos lá. Eu vou dobrar aqui. E dobro aqui, ó. Tá vendo? Ficou no meio. Vou pegar a linha e vou dar 6 pontos, ó. 2, 3, 4... 2, 3, 4, 5... E subo o sexto ponto aqui, ó. Pertinho. Tá vendo? Agora, eu dobro aqui, nessa reta aqui, ó. Certinho, tá vendo? Acerto a fita. Dobro. E dobro de novo. Deixo bem certinho aqui a fita. E coloco aqui, ó. Encostadinho aqui. E 6 pontinhos. Ó, vou baixar aqui, ó. 1, 2, porque aqui tem mais fitas. Agora, eu prendo aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Se você quiser, você pode dar até... Ó, vou cortar aqui esse biquinho, ó. Se você quiser, você pode dar até 5 pontinhos. Não tem problema não. Tá bom? Vou aumentar aqui o nozinho, pra não atrapalhar depois na hora de puxar, né? Dar um nozinho maior. Ó, ficou assim. Já posso retirar o alfinete. Aqui atrás fica assim, ó. Tá vendo? Toda a linha vado. Por isso que é bom prender com o alfinete. Agora, eu deixo bem justinho aqui. E dou um nozinho. O lacinho de baixo, a base, é um laço super simples de fazer. Ó. É um laço super simples. Aqui, essa meia pérola tem 4 milímetros, que eu vou colocar aqui na pontinha. Tá? Eu vou passar, vou colocar aqui. Ó, vou pingar aqui. E vou colocar a meia pérola, tá? Porque se eu for colocar direto aqui na minha mão, vai correr o risco de queimar meu dedo. Aí, ó. Tá vendo? Agora é só retirar aqui esse excesso. E pronto, ó. Ficou assim. Dá uma apertadinha aqui. Prontinho. Aqui estão os dois pedacinhos, tá? Do nosso laço. O laço simples, tá? Um laço muito fácil. É só, tem 28 centímetros. Marquei o meio. Tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho pra cima da... Da marca. E pra baixo. E dou os seis pontinhos. Ó. Seis pontos. Esse daqui eu faço a mesma coisa, ó. A marca tá aqui, eu coloco um pouquinho pra cima. E essa outra parte aqui eu coloco um pouquinho pra baixo. Viro. E dou seis pontos. Ó. Agora eu venho aqui. Não vou dar a volta. No laço não, tá? Só vou dar os pontinhos aqui embaixo. Muito fácil de fazer. Espero que gostem. Essa parte aqui é a parte de baixo. E essa é a parte de cima. Ó. Fica assim. Tá vendo? Agora eu vou juntar com cola quente o meu laço. Esperar aqui um pouquinho. Ó. Essa daqui ficou com a pontinha aqui, ó. Pra não precisar cortar. Vai ficar aqui embaixo mesmo. Então, não há necessidade não, tá? Agora eu vou colar aqui. E vou... Colocar... Uma fitinha aqui no meio, ó. Bem certinho aqui. Aqui eu vou fazer um nozinho. Vou dobrar essa parte aqui em três. Aquele nosso nozinho básico, simples. Tá vendo? Assim. Muito simplesinho. Aí você corta de acordo com o tamanho onde você vai aplicar. Vai ser na tiara, ou no bico de pato, na meia de seda, tá bom? Aí você mede direitinho. Deixa aí uns doze centímetros. Por aí, ou treze. Tá bom? Deixa eu ver aqui quanto ficou isso daqui. Só pra falar direitinho pra vocês, né? Pra depois... Não acontecer de... Pegar um tamanho errado. Aí, treze centímetros, tá bom? Treze centímetros ficou esse pedaço aqui. Esse pedacinho... Que eu tô fazendo. Aí eu vou ver aqui se vai precisar... De repente vai colocar num... Numa tiara. Talvez precisa colocar um pedaço maior, tá? Aí pra colocar numa tiara você coloca uns quinze centímetros, ó. Tá vendo? Ficou bem... Bem... Justo. Aqui, tá? Mas é pra esse... Esse tamanho já me serve. Depois eu vou colocar ele numa meia de seda. Então, eu vou colocar a meia por fora. Mas você pode deixar aí quinze centímetros, tá bom? Se você for colocar na tiara. Se você assistiu esse vídeo até aqui, obrigado, tá bom? Deixa aí o seu comentário que eu vou amar saber o que vocês acharam desse laço. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Olha só, eu amei esse lacinho. Espero que vocês tenham gostado também. Vou ver com quanto centímetro ele ficou. Com doze centímetros com a parte de baixo. E só com a parte de cima ele ficou com dez centímetros e meio, tá? Então, é isso, meus amores. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. Deixa muitos likes aí pra mim, tá? Todos que vocês puderem, tá bom? Obrigado, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!